No ar, o programa Bom Dia Ministro. Olá você em todo o Brasil, eu sou Luciano Senchas e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro. O programa tem a produção e a coordenação da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. E hoje no programa, o Ministro do Esporte, Aldo Rebelo. Bom dia, Ministro. Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes de todo o Brasil. Uma grande alegria encontrá-los aqui na manhã de hoje. Muito bem-vindo. Hoje o Ministro vai fazer um balanço dos resultados dos Jogos Parapan-Americanos de Guadalajara 2011 e explicará o funcionamento do Bolsa Atleta. Além disso, Aldo Rebelo apresentará um retrato da situação das 12 cidades-sede da Copa do Mundo de 2014. O Ministro Aldo Rebelo começa agora a conversar ao vivo com âncoras de emissoras de rádio de todo o Brasil. E a primeira participação vem do Rio de Janeiro, da Rádio Tupi, com Ana Rodrigues. Bom dia, Ana. Bom dia, Luciano Senchas. Bom dia, Ministro Aldo Rebelo. Ministro, o primeiro destaque é justamente a novidade da semana que foi a entrada do Ronaldo Fenômeno no comitê organizador da Copa do Mundo como novo integrante da administração desse comitê. Como o Ministério dos Esportes vai trabalhar com o Ronaldo e como o senhor vê a nomeação dele, a contribuição que ele pode dar à organização da Copa do Mundo? Bom dia, Ana. Bom dia, os ouvintes da Rádio Tupi, os ouvintes do Brasil. Eu creio que o Ronaldo, como atleta, como jogador de futebol, já tem uma trajetória coroada de êxito, de grandes vitórias. Campeão do mundo, integrou várias vezes a seleção brasileira em torneios importantes, clubes importantes. Teve uma carreira como jogador de futebol no Brasil, na Itália, na Espanha. E agora, como ex-jogador, ele pode, sim, ajudar o comitê olímpico local e ajudar o Brasil a organizar a Copa do Mundo. Não só organizar, valorizar a Copa do Mundo como um grande acontecimento internacional e um grande acontecimento para o povo brasileiro. Eu recebi com muito otimismo a integração do Ronaldo ao esforço que se faz para que a Copa do Mundo seja um grande evento para o Brasil, um grande evento para o planeta e que ele, com a sua experiência e a sua determinação, pode nos ajudar a alcançar esse objetivo. Alguma outra pergunta, Ana? Sim, ministro Aldo. Com relação à preparação dos atletas para as Olimpíadas de 2016, o Brasil sendo sede das Olimpíadas através da cidade do Rio de Janeiro, a expectativa é de que o Brasil tenha uma evolução no esporte até para que ele mostre um bom desempenho, um desempenho acima do desempenho que tem apresentado nas competições anteriores olímpicas e que o Brasil possa apresentar uma performance de conquista de medalhas mais significativa nos próximos jogos, nós sendo os donos da casa. Como é que está a preparação dessa base de atletas para as Olimpíadas de 2016? Eu creio que nós já começamos e essa preparação tem que ter uma relação muito grande com a prática, ou seja, nós temos que passar por testes que antecedem as Olimpíadas de 2016, testes que são importantes, como os Jogos Pan-Americanos e os Parapan, esse ano em Guadalajara, os Jogos Mundiais Militares que ocorreram no Rio de Janeiro, que também é um grande acontecimento do mundo do esporte de alto rendimento. Vamos ter as próprias Olimpíadas de Londres no próximo ano. Nós estamos adotando medidas, desenvolvendo a criação de centros de preparação olímpica em todo o Brasil. Ontem mesmo, no Rio de Janeiro, firmamos um acordo entre o Ministério da Defesa, o Comando do Exército e o Comitê Olímpico Brasileiro, para aproveitar a excelência do Exército na preparação física e na preparação de atletas. Já conversei com várias universidades sobre esse desafio, então as providências estão sendo adotadas. O Bolsa Atleta também é um programa único no mundo de auxílio direto aos atletas, porque muitas vezes os patrocinadores só chegam ao atleta depois que ele já é uma celebridade, depois que ele já conquistou uma medalha, porque aí o patrocínio tem visibilidade e o Estado, então, tem que ir buscar o atleta, aquele que ainda não tem patrocínio, que muitas vezes a família não pode apoiá-lo com técnicos, com treinamento, viagens. Então, acho que essas medidas nos ajudarão a preparar 2016. Este é o programa Bom Dia Ministro, hoje com o Ministro do Esporte, Aldo Rebelo, que conversa ao vivo com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. A EBC Serviços disponibiliza o sinal desta entrevista para todas as emissoras de rádio do país via satélite no mesmo canal da Voz do Brasil. O áudio e a transcrição dessa entrevista também são disponibilizados hoje, ainda pela manhã, na página da EBC Serviços na internet. O endereço é www.ebcserviços.ebc.com.br. E agora vamos a São Paulo, com a participação da Rádio Capital AM. De lá fala Cid Barbosa. Alô, Cid, bom dia! Bom dia, Luciano Seixas. Bom dia, ministro Aldo Rebelo. Ministro, em relação às Olimpíadas de 2016, nós tivemos aí um bom desempenho dos atletas, dos novos pan-americanos, lá em Guadalajara, o programa de Bolsa Atleta tem surtido e feito. Mas, ministro, as escolas deixaram de ser celeiros de surgimento de grandes atletas. Hoje, é muito visível que as aulas de educação física, principalmente em nível de ensino fundamental, se transformaram em uma verdadeira piada, pelo menos em relação ao que acontecia, pelo menos nos anos 60, nos anos 70. O Ministério do Esporte tem conversado com o Ministério da Educação para incrementar a educação física, a disciplina de educação física nas escolas, visando a formação de atletas no longo prazo? Bom dia, Cid. De fato, nós não temos na escola, o que é ruim para o Brasil, o centro de gravidade e a referência para a prática do esporte no Brasil. Eu creio que essa deve ser a principal meta do Ministério. As Olimpíadas se encerram aqui no Brasil em 2016, a Copa do Mundo em 2014. Então, o principal desafio é dotar o país de uma política nacional de esporte que tenha como centro de referência à escola e que tenha sentido de durabilidade, que seja uma política de Estado e não uma política baseada em programas e em convênios, que são provisórios e são precários e nisso você está coberto de razão. Lamentavelmente, as escolas no Brasil, desde que o Brasil é Brasil, elas foram construídas sem equipamento esportivo. Acho que no Nordeste, a imensa maioria das escolas não tem equipamento esportivo, o que torna, portanto, impossível a prática do esporte. A primeira reunião que tive quando assumiu o Ministério foi com o Conselho Federal de Educação Física, dos profissionais de educação física. O Brasil tem uma rede de escolas superiores de educação física em todo o país e nós vamos preparar essa política nacional de esporte alcançando o que nós temos de melhor na academia, na universidade, na experiência prática para que possamos, de fato, transferir para a escola, principalmente nesse esporte formador. O autorrendimento é um esporte mais elitista, de fato. Você pode ter outras referências, as universidades, os clubes, mas o esporte educacional, aquele que faz a primeira grande peneira para o esporte de autorrendimento, esse aí, de fato, nós ainda precisamos evoluir bastante. Alguma outra pergunta, Cid? Bom, em relação aos preparativos para a Copa do Mundo agora, 2014, ministro, como é que está o acompanhamento aí dos estádios? Por exemplo, aqui em São Paulo, o estádio do Corinthians vem praqueirão. O senhor acredita que as coisas estão andando dentro do previsto? Acredito, porque verifiquei, são 12 sedes, verifiquei a situação de cada estádio. O estádio do Corinthians, de fato, está com o cronograma em dia, acho que pode ser concluído dentro do prazo estabelecido. As obras de mobilidade em São Paulo também já estavam previstas, o prefeito, o governador e o governo federal têm exatamente a ideia do que pode ser feito. Há um atraso que precisa ser recuperado no Rio Grande do Sul, no estádio do Internacional, porque lá o conselho do clube dividiu-se numa polêmica entre o contrato que foi votado e outro que outros sócios defendem. Mas acho que nada que comprometa o calendário. Nós estamos com a Copa do Mundo. Dentro do prazo, nós teremos condições de realizar as obras. Não é nenhum segredo, porque Copa do Mundo você faz de quatro em quatro anos. O problema nosso é ter rigor no controle, empenho, aprovar a lei geral da Copa, que eu creio que tudo isso pode ser resolvido com eficiência. Estamos entrevistando o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, nosso convidado de hoje no programa Bom Dia, Ministro, que é transmitido pela EBC Serviços. Agora de Maceió, a participação da Rádio Gazeta 1260 AM com Rogério Costa. Alô, Rogério, bom dia. Alô, alô, Luciano. Bom dia. Bom dia, Conterrâneo, ministro Aldo Rebelo do Esporte. A nossa primeira pergunta é a seguinte, é uma oportunidade excelente para que o senhor possa esclarecer esse questionamento. Existe algum problema entre o governo Dilma Rousseff e a CBF de Ricardo Teixeira, efetivamente, ministro? Na sua opinião? Não vejo problema. Nós temos, evidentemente, um esforço. Em primeiro lugar, bom dia, Rogério. Bom dia aos queridos ouvintes da querida Rádio Gazeta de Alagoas. Nossa relação é a relação de cooperação. O Comitê Organizador Local e a FIFA são os dois principais organizadores da Copa do Mundo. Nós temos a atitude de cooperar, de fazer esse esforço comum com os organizadores, mas podem existir diferenças, que são diferenças naturais, que se encontram em qualquer atividade humana. Então, houve alguma diferença em relação à meia entrada, para estudante, para idosos. Eu reivindiquei, junto à FIFA e ao Comitê Local, que haja uma parcela de ingressos destinada à população de baixa renda, porque essa, você sabe onde está, são os beneficiários da Bolsa Família, das populações indígenas da Amazônia. Não tem sentido você fazer uma Copa do Mundo em Manaus e não dar acesso às populações indígenas, que eu acho que ninguém compreenderia. E, no caso do Bolsa Família, a maior festa do esporte do mundo. Tem uma população de baixa renda, que mesmo a meia entrada não resolve, que não tem poder aquisitivo para isso. E nós não podemos deixar essa população de fora. Seria, socialmente, eu acho pouco recomendável para o governo, para os organizadores e para os patrocinadores. No mais, nós temos plena harmonia e plena consciência de que precisamos trabalhar em conjunto. Alguma outra pergunta, Rogério? Ah, sim. Há outro questionamento. Quais são os meios, ministro Aldo Redelo, que o contribuinte possui para acompanhar a aplicação dos recursos públicos destinados às obras da Copa de 2014? É possível fazer isso diuturnamente? Há meios para isso? Claro. Nós temos, inclusive, um acordo com o Tribunal de Contas de oferecer mensalmente todos os dados atualizados sobre investimentos, gastos na Copa do Mundo. Tem um portal da Copa, o portal do Ministério do Esporte. Todas essas informações estão disponíveis para a população e também para a imprensa. Nós, evidentemente, muitas vezes dependemos que as despesas sejam emitidas por outros entes, que não o governo federal, porque as obras de mobilidade, uma parte delas é de responsabilidade dos governos estaduais, outras das prefeituras. Mas tudo isso, de uma certa maneira, mesmo que não seja num momento e no dia, mas as informações são disponíveis para todas as pessoas. Você está ouvindo o programa Bom Dia, Ministro, que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços, hoje com o Ministro do Esporte, Aldo Rebelo. E a participação agora é da Rádio CBN de Campinas, São Paulo, com o Leonardo Cassano. Alô, Leonardo, bom dia! Bom dia, Luciano. Bom dia, Ministro Aldo Rebelo. Bom dia, Luciano. Eu creio que não, Leonardo. Leonardo, bom dia. Eu creio que não, porque se é verdade que o Brasil hoje já tem que suportar uma demanda por serviços de transporte aéreo superior à sua capacidade, e isso é o resultado da melhoria da renda de uma parcela da população brasileira, é verdade também que o governo federal adotou todas as medidas, estão previstos todos os investimentos em todos os aeroportos, não só para atender a Copa do Mundo, mas para atender principalmente a população brasileira. Esses grandes eventos o Brasil já faz, é que as pessoas às vezes não percebem, mas o Carnaval do Rio de Janeiro mobiliza durante uma semana mais turistas do que o que nós teremos na Copa do Mundo no Rio de Janeiro. Salvador, Recife e Olinda já acolhem durante os seus carnavais uma presença muito maior do que a que teremos na Copa nestas cidades, além de outros acontecimentos, como o Réveillon lá do Rio de Janeiro. Então, eu acho que nós precisamos agilizar as obras de infraestrutura e de mobilidade, não apenas para atender a Copa do Mundo, porque, de fato, elas já são, hoje, uma necessidade dos próprios brasileiros. Alguma outra pergunta, Leonardo? Sim, ministro, como se avalia o Ronaldo na organização da Copa do Mundo, uma vez que ele possui uma participação de uma empresa chamada Nine, ocorre aí um conflito de interesses, como se avalia essa participação do Ronaldo? Essa avaliação tem que ser uma avaliação do comitê organizador local, que formulou o convite para que o Ronaldo participe da gestão do comitê para a Copa do Mundo. O governo e eu, pessoalmente, recebemos com grande alegria a presença do Ronaldo. Ele tem uma trajetória de atleta, embora muito recente também de empresário, conhece o mundo do futebol, participou de várias Copas do Mundo, e acho que o Brasil, contando com ele como um dos promotores e organizadores da Copa do Mundo, nós teremos não apenas a presença de uma pessoa muito respeitada e muito querida, mais principalmente de alguém que reúne a experiência recente no mundo do futebol, na organização desses mega jogos, como é o caso da Copa, e creio que nós o recebemos com uma grande expectativa para nos ajudar nesse desafio. Você está ouvindo o programa Bom Dia, Ministro, e a NBR, a TV do Governo Federal, está transmitindo ao vivo este programa e reapresenta a gravação desta entrevista hoje à tarde e em horários alternativos, no sábado pela manhã e no domingo à tarde. Agora vamos a Manaus, da Rádio Amazonas FM, a participação do Patrick Mota. Bom dia, Patrick. Bom dia, Luciano Feixas, senhoras e senhores ouvintes, e bom dia, ministro. Bom dia. Ministro, o desempenho dos nossos paratletas em Guadalajara foi espetacular, né? Não só pelo primeiro lugar no quadro geral de medalhas, à frente de potências esportivas como Estados Unidos, mas pela quantidade de cidadãos para atletas participando, 222. O ministério que o senhor comanda pretende convencer a iniciativa privada a dar um suporte maior a esses cidadãos, ou vai continuar sendo o principal patrocinador desse segmento, que já mostrou, ministro, que é digno de representar o nosso país em qualquer competição do gênero mundialmente? Eu creio, Patrick, que é possível atrair, convencer patrocinadores a apoiar os esportes paralímpicos, não apenas pelo êxito que nós alcançamos já nos Jogos do Rio de Janeiro, mas principalmente agora em Guadalajara, porque foi o primeiro pódio, ou seja, que o Brasil ocupou em ouro em jogos realizados fora do Brasil. Então, nós ficamos em primeiro lugar, conseguimos superar a principal potência paralímpica, que são os Estados Unidos, e acho que isso demonstra que o esforço que foi feito em apoiar e proteger esses atletas foi recompensado pela determinação e pelo esforço também dos próprios atletas. Só que isso até agora tem sido mais uma ação do governo, mas creio que, conhecendo o trabalho e a seriedade do Comitê Paraolímpico Brasileiro, que faz um trabalho muito sério, quem sabe alguns patrocinadores ajudem na preparação desses atletas para os Jogos de Londres já e principalmente para 2016. Mais alguma pergunta, Patrick? Sim, Luciano Seixas. Ministro, o senhor é o sucessor de um ministro que saiu acusado de participar de atos erróneos para um homem público, apesar da firmeza dele em negar as acusações e dizer que vai provar sua inocência. O senhor ministro Aldo Ribeiro pode garantir agora que o Ministério do Esporte não vai ocupar mais as páginas policiais e sim as manchetes esportivas, justamente em um momento em que o nosso país conquistou eventos mundialmente respeitados como a Copa do Mundo e uma Olimpíada, ministro. A questão é que o ministro Orlando Silva pode provar sua inocência, mas o acusador é que ele deveria fazer um esforço para provar a acusação. Então, alguém faz uma acusação, não apresenta nenhuma prova e o acusado é que precisa demonstrar sua inocência. Hoje, as pessoas que acusaram nem falam mais na acusação ao ministro Orlando Silva, que, naturalmente, vai procurar recuperar a sua imagem de homem público diante de uma acusação cujas provas nunca foram apresentadas e ficaram apenas naquilo do ouvir dizer. O Ministério do Esporte vai cuidar como está cuidando da sua agenda diária de preparação da Copa do Mundo, de preparação dos Jogos Olímpicos, de preparação, principalmente, de uma política nacional de esporte para o Estado brasileiro e de fazer, naturalmente, os eventos que são próprios da sua pasta e a atividade ordinária de tocar os seus programas e as suas atividades. É isso que nós temos que fazer. E agora, no programa Bom Dia, Ministro, a participação da Rádio Inconfidência de Minas Gerais, Belo Horizonte. De lá, fala Júlio Baranda. Alô, Júlio, bom dia. Muito bom dia, Luciano. Bom dia, Ministro. Ministro, nós vemos, a gente vê aí a todas as Olimpíadas, né, sempre atletas da Rússia, de Cuba, dos Estados Unidos, do Canadá, essas grandes potências que sempre estão ganhando essas disputas. E, nesses locais, nesses países, o esporte é atrelado à educação. E, no Brasil, quando isso vai acontecer, de fato, Ministro? Nós, no Brasil, temos essa dívida. Ou seja, nós nunca cuidamos, de fato, do esporte na escola. Basta verificar que as escolas do Brasil são construídas sem equipamento esportivo. Você vai ter a criança dentro da sala de aula, é onde a criança passa boa parte do dia dentro da escola, deveria passar o dia inteiro, e elas são planejadas sem o equipamento esportivo. Tentei mudar isso quando presidi a CPI do futebol, mudar a lei de uso e ocupação do solo, para só permitir a construção de equipamentos escolares com a presença do equipamento esportivo. Também das residências, das moradias, conjuntos habitacionais gigantescos, como a Coab, lá em São Paulo, em Itaquera, que são planejadas e executadas sem a destinação de uma área para o esporte. A criança, para correr atrás de uma bola, tem que disputar o espaço dos automóveis. Eu acho que isso é o que nós precisamos, de fato, mudar, porque foi com base na política de esporte na escola que Rússia, Cuba, Estados Unidos e outros países alcançaram um determinado êxito. Nós já tivemos grandes jogos estudantis no Brasil, mas a participação era limitada porque poucas unidades escolares dispunham dos equipamentos para preparar os atletas. Alguma outra pergunta, Júlio? Sim, Luciano. Ministro, nós estamos aí entrando em 2012, praticamente, faltando pouco menos de dois anos e meio para a Copa do Mundo e a gente vê que, por exemplo, tem estádios aí que as obras estão um pouco atrasadas, inclusive Itaquerão, em São Paulo, está no começo, no início. Quer dizer, vai dar tempo, ministro, de tudo acontecer até a Copa de 2014? Vai. Não há nenhum comprometimento no calendário das obras, a não ser, é preciso ainda dar um desconto, porque há uma decisão para ser tomada, no caso de Porto Alegre, do estádio do Internacional. Há uma divergência entre os conselheiros do Inter que paralisou a decisão final e, portanto, o início das obras. Mas acho que, quanto à capacidade de cumprimento do cronograma dos estádios, da construção dos estádios, acho que nós podemos ficar tranquilos. Você está ouvindo o programa Bom Dia, Ministro, que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. O ministro Aldo Rebelo, ministro do Esporte, está conversando com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. E a participação agora, ao vivo, de Arapiraca. A Rádio Novo Nordeste AM está transmitindo o programa Bom Dia, Ministro. E quem fala de lá é Nelson Filho. Bom dia, Nelson. Opa, muito bom dia para você. É um prazer estar também integrado nesse sistema de comunicação que traz a palavra do ministro, o doutor Aldo Rebelo, que é, inclusive, alagulano, natural da cidade de Viçosa e que representa o Estado de São Paulo, como parlamentar com a Universidade Federal, que agora assumindo a pasta dos esportes do nosso país. Realmente é um prazer estar com vocês e eu gostaria também de cumprimentar, através da Rádio Novo Nordeste de Arapiraca, cumprimentar o seu ministro Aldo Rebelo. Muito bom dia, ministro. Bom dia, Nelson. Bom dia aos ouvintes de Arapiraca e bom dia ao ASA, que permaneceu na Série B, para a alegria de todos nós. Estamos ouvindo a sua pergunta, Nelson Filho, direto da Rádio Novo Nordeste AM de Arapiraca. Pode fazer a pergunta ao ministro, Nelson. É possível a informação de Arapiraca como subserva para a palco do mundo? Me parece que você está fazendo referência a alguma cidade de Alagoas ser subsede da Copa do Mundo. É isso mesmo, Nelson? Exatamente. Isso será possível? Claro que é possível, Nelson. Eu quero repetir os cumprimentos aos ouvintes da nossa querida Arapiraca, ao prefeito Luciano, aos torcedores do ASA, e dizer o seguinte, que Alagoas tem todas as condições de ser uma das subsedes, ou seja, um dos locais de preparação para receber as seleções que participarão da Copa do Mundo. Nós temos um belo estádio, o estádio Rei Pelé, o Trapichão. Nós temos uma rede hoteleira de primeira qualidade. Nós temos as praias mais bonitas do Brasil. Nós temos todas as condições de sediar. Eu falei com a bancada dos deputados e senadores de Alagoas, falei com o governador, Teo Vilela, falei com secretários. Então, acho que Alagoas tem todas as credenciais, Maceió tem todas as credenciais para ser uma das subsedes. E eu vou, naturalmente, procurar apoiar naquilo que estiver ao meu alcance. Não é uma decisão do Ministério, mas nós podemos apoiar essa reivindicação e essa possibilidade de termos uma subsede na nossa querida Alagoas e na nossa bela Maceió. E nós agradecemos a participação ao vivo da Rádio Novo Nordeste AM através do Nelson Filho aqui no programa. Bom dia, ministro. Que segue agora para Cuiabá, no Mato Grosso, com a Rádio Gazeta AM, CBN, Michele Figueiredo, que fala de lá. Alô, Michele, bom dia. Muito bom dia. Bom dia, ministro. Cuiabá tem sido destaque na mídia nacional por conta de um suposto escravo envolvendo a troca de modalidades do RP pelo VLT com vistas à Copa de 2014. O mesmo processo de troca aconteceu na Bahia e nada até agora foi apontado pela imprensa nacional. Eu queria que o senhor dissesse para a gente qual foi a diferença entre esses dois processos e o que o senhor tinha a dizer sobre essa suposta fraude envolvendo o Cuiabá e o Ministério das Cidades. O que eu tenho a dizer é isso que você acabou de dizer, Michele. Isso é uma suposta fraude porque o que houve foi a alteração de um projeto de mobilidade urbana ligada à área de transporte. O governo do Estado do Mato Grosso naturalmente deve ter ouvido reivindicações ou ponderações para ampliar o projeto de mobilidade e atender mais comunidades. Claro que o projeto técnico que atendia à primeira necessidade não poderia atender à segunda. se você vai fazer uma casa de cinco andares de um prédio de cinco andares e depois resolve fazer de dez o projeto anterior não atende às possibilidades das mudanças no segundo projeto. E foi isso que foi feito dentro do Ministério das Cidades. A técnica que fez a mudança é uma moça honrada uma profissional competente e respeitada. É preciso que se diga isso. Agora, o que houve na Bahia sinceramente eu também não sei. O que eu sei é que essa mudança que houve em Cuiabá que houve no projeto de Cuiabá e que tecnicamente houve no Ministério das Cidades foi uma mudança para atender exigências de alteração de metas num primeiro momento para o segundo momento. E o que eu posso dizer pelas informações que cunhi de todas as pessoas sem exceção é que a técnica que foi envolvida nesse suposto escândalo além de ser muito competente é uma pessoa séria e honrada. É o que eu posso apenas dizer. Alguma outra pergunta, Michele? Sim, ministro. Se causou uma confusão muito grande porque todo mundo fala o seguinte Ah, antes o projeto do BRT era de cerca de 500 milhões agora o VLT foi para 1 bilhão e 100 milhões. Então eu queria que o senhor explicasse para a gente o seguinte esse dinheiro ele vai sair do governo federal para fazer o VLT ou esse dinheiro é o governo de Mato Grosso quem vai fazer um financiamento para fazer essa obra? O governo federal dispõe de recursos para essas obras de mobilidade urbana a responsabilidade principalmente nos casos do metrô acho que São Porto Alegre Fortaleza, Salvador a outras cidades a responsabilidade maior é do governo federal outras obras o governo federal participa pelo BNDES emprestando recursos e outras obras há uma contrapartida no caso de Cuiabá o governador dispôs-se a ampliar a contrapartida do governo do estado ou seja, a empenhar mais recursos do governo estadual o que eu não vejo como uma coisa ruim eu vejo como uma coisa boa se você pode ampliar as obras de mobilidade urbana ou seja, ao invés de atender 10 comunidades atender 15 bairros com metrô ou com outro meio de transporte eu acho uma coisa boa e dependendo de cada projeto os recursos geralmente em maior quantidade são aqueles da dotação do governo federal e quando o governo estadual amplia sua dotação há um esforço do governo federal também para ampliar a oferta dos recursos próprios da União e agora no programa bom dia ministro a participação da Rádio Verdes Mares de Fortaleza com Nilton Salles alô Nilton bom dia bom dia bom dia jornalista amigo bom dia senhor ministro Aldo Rabelo eu gostaria que o senhor me dissesse levando em consideração a situação das outras cidades que serão cedas qual a situação de Fortaleza em termos de construção do estado castelão e das obras de mobilidade bom dia Nilton bom dia ouvintes das Verdes Mares de Fortaleza e do Ceará o estádio castelão é aquele cujas obras estão adiantadas em relação ao cronograma creio se não me falha a memória que a meta era de 45% das obras e nós temos hoje um pouco mais do que isso além do que antes mesmo da Copa do Mundo o castelão já acolhe secretarias já acolhe uma série de atividades do governo do estado do Ceará eu fiquei entusiasmado sinceramente e admirado porque um estádio ainda em obras a metade do estádio sequer foi construída ainda e já tínhamos aí 600 funcionários de várias secretarias de vários departamentos trabalhando de forma confortável e entusiasmada para a população cearense então eu só posso manifestar uma impressão de muita confiança e de muito otimismo em relação às obras preparatórias para a Copa do Mundo na nossa querida Fortaleza você tem mais alguma pergunta Milton só agradecer muito obrigado pela participação e olha está transmitindo ao vivo também o programa Bom Dia Ministro a rádio difusora de Mossoró no Rio Grande do Norte através do programa Jota Nobre e é pra lá que nós vamos agora falar com Jota Nobre Bom Dia Bom Dia Bom Dia Ministro evidentemente que vocês têm um calendário o governo tem um calendário para ser cumprido algumas ações já foram colocadas promotores pedindo que algumas obras sejam paralisadas depois se reinicia a gente está na morosidade da justiça para julgar determinados casos a pergunta que eu faço é Ministro se de repente um determinado estádio não fizer condição ou até mesmo dois apesar do prazo ser ainda bom vocês teriam um plano B para uma emergência Ministro? Bom Dia Jota Nobre Bom Dia as queridas e os queridos ouvintes de Mossoró eu creio que o Brasil poderiam achar que eu estaria exagerando mas a minha impressão é que se o Brasil precisasse organizar a Copa do Mundo daqui a dois meses nós estaríamos preparados nós acolhemos dezenas de milhares de torcedores brasileiros nos jogos da seleção em Recife no Arrudão em Manaus no Tartarugão no Vivaldo Lima lá no Morenão em Campo Grande nós temos os estádios do Morumbi em São Paulo nós temos em construção além do Itaquerão o Palestra Itália o Parque Antártica do Palmeiras todos eles moderníssimos nós temos o estádio do Internacional mas também o Olímpico está sendo construído que é o estádio do Grêmio então eu creio que nós temos condições plenas de realizar essa Copa do Mundo os problemas que nós teremos ou que nós temos hoje não são problemas diante das possibilidades daquilo que nós já fazemos eu dizia há pouco nós fazemos o Carnaval do Rio de Janeiro o Carnaval do Rio de Janeiro recebe no evento mais turistas do que receberá a Copa do Mundo nós receberemos 600 mil turistas estrangeiros na Copa do Mundo então nós já temos essa presença hoje em cidades como Salvador como Recife e Olinda então quanto a isso eu estou tranquilo é evidente que haverá rigor nas obras no acompanhamento mas nós temos consciência de que podemos fazer tudo que está previsto para a Copa mais alguma pergunta Jota Nobre só mais uma pergunta ministro a gente sabe toda mudança gera uma expectativa se eu está assumindo que era do ex-ministro Orlando Silva os projetos que foram executados por ele ficaram a caminho todos eles serão executados ou de repente vai deixar de executar colocando em prática aquilo que foi essencial a Copa a preparação das Olimpíadas tudo isso será executado porque o ministério não só preparou programou mas organizou as atividades em função não apenas dos seus programas mas também em torno desses dois grandes eventos há outras coisas há contratos consultorias publicidade que tudo isso ainda vou examinar e depois adotar uma posição e a grande mudança que eu pretendo fazer é exatamente encontrar os caminhos para preparar uma política nacional de estado para a prática do esporte no Brasil que tenha como centro de gravidade a escola ministro há quem critique o Brasil pela falta de apoio para que os atletas se dediquem desde cedo da mais tenra infância como acontece nas grandes potências esportivas isso pode mudar principalmente nas vamos dizer assim nas modalidades olímpicas não só pode como deve o esporte não é uma atividade desligada ou separada das demais condições do país e das demais condições dos brasileiros o Brasil há pouco tempo não tinha sequer vacina obrigatória universal para todas as crianças nós tínhamos há pouco tempo crianças e famílias cuja principal preocupação era a feira o pão de cada dia tomar o leite pela manhã as crianças terem acesso ao leite a moradia a água encanada nós temos no Brasil ainda mais de 10 mil escolas que não é que não tenham quadra nem equipamento esportivo mais de 10 mil escolas que não tem água e luz ainda então mais de 10 mil escolas que não tem professores para todas as disciplinas que são ainda multiclasse então são muitas carências e o esporte é uma carência a mais mas o governo tem feito um esforço não apenas o governo da presidente Dilma outros também já fizeram para que o Brasil vá melhorando a vida das pessoas elevando o padrão de vida material e espiritual dos brasileiros e levando serviços que os brasileiros não tinham de forma universal entre eles naturalmente o esporte E agora sim refizemos o contato com o Salvador da Rádio Educadora fala Suzana Lima Alô Suzana bom dia Bom dia Luciano Seixas bom dia ministro Aldo Rebello eu gostaria de agradecer a participação da Rádio Educadora e da TV Educativa da Bahia nessa conversa com o ministro eu gostaria de começar perguntando sobre a situação das arenas mas especificamente a situação da Arena Fonte Nova que fica aqui na capital baiana e nós todos temos uma expectativa muito grande com relação as obras da Arena Fonte Nova eu creio que a Arena Fonte Nova tem dentro do cronograma previsto cumprido as expectativas nós temos outras obras de mobilidade urbana em Salvador e que naturalmente apoiarão o esforço da cidade e o esforço do estado do governo da Bahia para a preparação da Copa do Mundo mas não há nada que nos preocupe em particular no caso da Arena de Salvador da antiga Fonte Nova do antigo estádio Otávio Mangabeira e nós temos a posição de acompanhar de colher as informações recebi essa semana o secretário de esporte o presidente da fundação que cuida mais dessa área que é o ex-atleta campeão brasileiro pelo Bahia o Bobô vou receber o Ney Campello que é o presidente do grupo executivo da Copa e acho que tanto a prefeitura quanto o governo do estado tem correspondido as expectativas de quem acompanha o esforço para a preparação da Copa mais alguma pergunta Suzana sim uma das preocupações aqui da população baiana diz respeito aos itens ligados à mobilidade urbana eu gostaria de saber como estão as obras e os investimentos neste segmento se ele puder direcionar também aqui para a Bahia Suzana você sabe que há um esforço grande da prefeitura de Salvador do governo do estado do governo federal de ex-prefeitos dos governos anteriores eu fui aí como ministro quando o prefeito ainda era o atual deputado em Bassaí no esforço da construção do metrô de Salvador lembro da visita de ministros das cidades do governo do presidente Lula ainda do primeiro governo então a construção do metrô de Salvador não é propriamente um compromisso da Copa é um compromisso com a população da Bahia e com a população de Salvador e que a presidente Dilma procura cumprir há recursos programados para essa finalidade e creio que nós cumpriremos essa expectativa e essa esperança não só da população mas também dos governos municipais do estado e da união você está ouvindo o programa Bom Dia Ministro hoje com o ministro do esporte Aldo Rebilo a EBC Serviços disponibiliza o sinal desta entrevista para todas as emissoras de rádio do país ao vivo no mesmo canal da Voz do Brasil o áudio e a transcrição desta entrevista também serão disponibilizados hoje ainda pela manhã na página da EBC Serviços na internet o endereço é www.ebcserviços.ebc.com.br agora a participação veio de Curitiba no Paraná através da rádio Banda B com Denise Melo Alô Denise bom dia Bom dia Luciano bom dia ministro é ministro vou tentar passar para o senhor mais ou menos a sensação aqui da população de Curitiba com relação a Copa de 2014 porque Curitiba tinha tem né tem então uma arena arena do Atlético Paranaense uma moderna mas acabou atrasando as obras atrasaram perdeu-se todos os prazos e Curitiba ficou sem Copa da Confederação apenas com a primeira fase dos jogos e além de tudo também tem a questão do metrô que agora deve sair mas só deve ficar pronto também depois da Copa de 2014 eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre as obras aqui em Curitiba sobre a situação e até acalentasse um pouco o povo curitibano que ficou um pouco decepcionado com a Copa aqui em 2014 ministro eu não vejo razão para qualquer decepção com a Copa em 2014 sinceramente Denise Curitiba aliás já acolheu a Copa do Mundo uma das sedes da Copa do Mundo de 50 foi exatamente aí em Curitiba Curitiba tem duas grandes dois grandes estádios tradicionais no Brasil que já sediaram decisões inclusive do campeonato brasileiro a Arena da Baixada do Atlético e o Couto Pereira também que é um belo estádio do Curitiba Curitiba também é uma cidade de vanguarda no Brasil em relação ao tema da mobilidade urbana tudo o que foi feito primeiro tudo o que foi feito de melhor em relação à mobilidade urbana principalmente em transporte coletivo o berço tem um nome Curitiba então por essa razão eu sou muito otimista em relação ao que por conta da Copa do Mundo ao que pode ser acrescentado aquilo que Curitiba já possui e urbanistas prefeitos secretários não só do atual governo mas do governo anterior cuidaram de preparar Curitiba não apenas para a sua população mas para eventos como a Copa do Mundo eu creio que nós pudemos e temos condições não só de ter o estádio a arena da bachada ou seja do Atlético Paranaense como também ajudar nas obras de mobilidade urbana necessárias para a população em primeiro lugar porque a população está e ficará aí antes e depois da Copa mas também para facilitar o acolhimento dos torcedores na Copa do Mundo você tem outra pergunta Denise eu gostaria de saber um pouco também sobre os ingressos há muita expectativa em 2013 começa a venda dos ingressos mas ficou confirmado ministro essa cota de 30% com ingressos mais baratos a questão dos estudantes gostaria que o senhor falasse um pouco sobre como os brasileiros vão ter acesso a esses ingressos da Copa do Mundo há um compromisso por parte dos organizadores esse compromisso foi anunciado pela FIFA de destinar uma parcela dos ingressos ao preço de 25 dólares que é um preço muito razoável eu vou aos jogos do meu time em São Paulo do glorioso Palmeiras e pago muito mais do que isso pelo preço do ingresso em jogos do campeonato brasileiro então esse preço de fato para a média do Brasil já é um preço acessível não resolve a questão por quê? porque uma parcela da nossa população por exemplo a do Bolsa Família é uma população pobre mesmo esse preço ainda é elevado e eu levantei essa questão para a FIFA as populações indígenas da Amazônia onde haverá a Copa do Mundo vão ficar de fora da Copa não vão ter acesso vai ter um jogo em Manaus e não vai se ver um índio na arquibancada acompanhando jogos da Copa eu também acho que isso não é possível a FIFA foi muito acessível compreendeu bem as preocupações que levantei eu disse olha o Brasil é um país muito bonito muito bom muito acolhedor é um país muito desigual e essa é a maior festa do futebol mundial e a nossa população mais pobre não pode ser retirada a força porque o custo pode ser também uma forma de você retirar as pessoas da festa mas a FIFA compreendeu e acho que nós vamos garantir dentro das possibilidades o acesso de todos os brasileiros à Copa do Mundo e agora o programa Bom Dia Ministro recebe a participação da Rádio Boas Novas 580M de Recife com Hélida Regis Alô Hélida Bom Dia Bom Dia Bom Dia Ministro Ministro muito se fala com relação ao não cumprimento dos prazos para as obras estruturais da Copa de 2014 quais são as obras que de fato estarão prontas no prazo determinado A principal obra da Copa é a obra dos estádios embora em Pernambuco nós temos há pouco tempo recebido a seleção brasileira para um jogo amistoso no Arrudão e o próprio Arrudão tenha recebido agora a final da série C entre o Santa Cruz da série D entre o Santa Cruz e o Tupi com mais de 50 mil pessoas no estádio sem nenhum problema então nós temos em Pernambuco estádios para fazer a Copa do Mundo se precisarmos daqui a dois meses nós temos condições vocês fazem aí uma festa com mais de um milhão de pessoas que é o galo da madrugada sem nenhum problema todo brasileiro sabe disso então eu acho que nós temos condições de fazer e o calendário do estádio que acolherá a Copa do Mundo em Pernambuco está com o seu cronograma atualizado é claro que essa atualização tem que ser diária o que está atualizado hoje poderá não estar atualizado amanhã mas por enquanto nós temos segurança de que as obras estarão em guia para a Copa do Mundo principalmente a dos estádios a de mobilidade urbana metrô vias de acesso são obras para a população de Recife de Olinda de Jaboatão de todas as cidades brasileiras essas obras parte delas estará pronta para 2014 outras para 2016 e outras até antes da Copa do Mundo e antes das Olimpíadas porque fazem parte ou do legado ou daquilo que a própria população das regiões metropolitanas do Brasil precisam para o seu conforto e para o seu bem-estar e agora no programa Bom Dia Ministro a participação da Rádio Gaúcha AM de Porto Alegre com Leandro Staud Alô Leandro Bom Dia Alô Bom Dia Bom Dia Ministro Bom a gente tem aqui em Porto Alegre um problema de construção do estado de Beira Rio na reforma em relação aos prazos para início de obras a obra foi iniciada foi parada e agora por um bom tempo ela está parada por um impasse entre o Inter e a possível parceira nesse investimento que é Andrade Gutiérrez de que forma o governo federal vem acompanhando esse impasse e até que ponto preocupa essa demora para o reinício das obras de reforma do estado de Beira Rio Nós ainda temos tempo de retomar o calendário e os dias que foram deixados para trás falei com meus amigos aí que são conselheiros do Inter principalmente com o grande Ibsen Pinheiro que é um dos mandarins da velha guarda colorada falei com o governador Tasso Genro ontem falei com o secretário Beto Albuquerque que também é colorado no sentido de que haja uma decisão claro que nós não temos a pretensão de interferir nas decisões do conselho e dos conselheiros do Inter mas que haja uma decisão para que nós tenhamos essa referência essa segurança da decisão e do início da construção das obras do Beira Rio no mais está tudo acertado agora é preciso que haja a decisão porque a demora evidentemente pode começar a comprometer o calendário no Rio Grande do Sul que não é desejável nem para o Inter nem para a torcida gaúcha que sempre acolhe com muito carinho as festas de futebol nem para o governo do Estado nem para o governo federal nós queremos essa sede em Porto Alegre queremos que a obra seja construída e queremos que haja portanto uma decisão respeitando a autonomia do Esporte Clube Internacional Alguma outra pergunta Leandro? Em algum prazo o ministro dado por parte do governo federal para essa decisão até um limite que é aceito esse impasse para depois de repente buscar um plano B ou ainda não? Eu não gosto de oferecer esse tipo de prazo porque todas as pessoas têm a sua responsabilidade a sua consciência mais do que ninguém os que prepararam o projeto sabem qual o tempo necessário para a sua execução então nós temos mantido apenas esses contatos e aguardando e com a expectativa de que haja uma decisão o mais rápido possível para que as obras sejam iniciadas porque me parece que as do Grêmio não sei se falo com a informação precisa que não é o estádio destinado à Copa as obras já começaram ministro estamos aí com dois grandes eventos os maiores eventos esportivos do mundo 2014 a Copa 2016 as Olimpíadas como é que o senhor vê a chance dos nossos atletas vamos ganhar a Copa a seleção brasileira será hexacampeã e os atletas olímpicos vão ganhar muitas medalhas de ouro talvez ficarem em primeiro lugar no quadro de medalhas eu tenho muita confiança na seleção brasileira quando pergunto o Brasil é uma potência esportiva eu digo é porque já é uma potência no principal esporte ou no mais popular esporte do planeta que é o futebol nós temos jogadores clubes consagrados grandes equipes atletas respeitados no mundo inteiro e acho que o Brasil ganhar a Copa não é algo assim fora dos planos nas Olimpíadas a um projeto de preparação com algum esforço principalmente do governo brasileiro do Estado brasileiro nós conseguimos o primeiro lugar nos Jogos para Pan de Guadalajara já fomos o nono país na Olimpíada de Pequim nos Paralímpicos com as medidas que estão sendo adotadas pelo governo brasileiro pelo Comitê Olímpico brasileiro com a participação de instituições como universidades forças armadas que tem logística tem estrutura tem conhecimento e o governo federal apoiando com recursos para melhorar os equipamentos as piscinas as pistas os ginásios eu acho que nós temos condições de fazermos não só já de 2012 em Londres uma prévia desse esforço mas de preparar uma geração para um alto desempenho olímpico em 2016 no Rio de Janeiro não tenho nenhuma razão para duvidar de que o Brasil dispõe das condições para almejar esse objetivo muito obrigado ministro Aldo Rebelo por sua presença aqui nesta edição do programa bom dia ministro bom dia Luciano bom dia aos ouvintes foi uma grande alegria poder ouvir tantas perguntas tantos sotaques do nosso querido Brasil sobre um tema tão importante e tão querido que é o esporte bom dia nós estamos encerrando neste momento mais uma edição do programa bom dia ministro que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços eu sou Luciano Seixas e nós voltamos numa próxima oportunidade até lá e aí